Oi gente, eu sou a Giovanna e hoje a gente vai falar pra vocês sobre o governo de José Sarney. Bom, então antes de eu começar a falar do governo, eu vou contextualizar pra vocês um pouquinho sobre as eleições de 1985, a gente viu na aula anterior, mas eu vou só dar uma pincelada pra vocês entenderem melhor. Bom, então nas eleições de 1985, seria ainda uma eleição indireta, né, o governo seria democrático, mas as eleições ainda seriam indiretas por meio do colégio eleitoral. Então, o colégio eleitoral selecionou alguns principais candidatos à presidência, e o primeiro de Neves, né, que era vinculado ao PMDB, o único partido de oposição ali na ditadura militar que era legal. O segundo, um desses principais, era Paulo Maluf, que era do Arena, que depois virou PDS, que era do partido ditador, né, era aliado aos ditadores. E o terceiro era José Sarney, que também era do Arena, PDS, mas quando ele ficou sabendo do Paulo Maluf, ele não gostou nem um pouco, ele não aceitou. E aí teve uma divisão entre Maluf e Sarney, onde Sarney ele cria o partido que chamava PFL, e ele apoiou o Tancredo porque ele sabia da popularidade que o Tancredo tinha e ele se aliou ao Tancredo. Então, Tancredo era candidato a presidente e ele teve o apoio de Sarney. Bom, o colégio eleitoral, então, elege Tancredo Neve com 480 votos contra 180 do Maluf e Sarney era vice, eleito vice, e a eleição ocorreu no dia 15 de janeiro de 1985, de 1985, e a posse seria no dia 15 de março, então seria depois de dois meses. Então, no dia 14 de março de 1985, houve uma missa de posse, e o Tancredo nessa missa ele começa a passar mal, a sentir fortes dores na região do abdômen, e no dia 15, que seria sua posse, ele estaria no hospital realizando uma cirurgia. Então, foi uma coisa inesperada, e nesse inesperado, o José Sarney, ele assume como interino, como presidente interino. E no dia 21 de abril de 1985, depois de uns 40 dias que o Tancredo estava fora, ele fez sete cirurgias, Então, no dia 21 de abril desse ano, eles recebem a notícia da morte do então presidente, e depois disso, oficialmente, o José Ribamar Ferreira Araújo Costa, que era o nome dele, ele, então, é eleito o presidente oficialmente, ele é oficialmente o presidente. Então, a sua posse foi no dia 22 de abril de 1985, e marca o início da nova república. Nessa nova república, o seu maior desafio ali de início era fazer uma ponte para a democracia, já que a gente ficou muitos anos em um regime militar, então ele tinha que fazer essa ponte e controlar a inflação que estava altíssima, estava absurda. Para ele conseguir fazer isso, no primeiro ano do seu mandato, ainda no ano de 1985, ele fez algumas emendas na Constituição de 1967, como voto direto e de analfabetos, a liberdade partidária, a liberdade de imprensa. Então, foram algumas dessas emendas que ficaram conhecidas como emendão. Bom, no setor econômico, houve 10% de corte no orçamento e proibiu novas contratações. Então, o governo proibiu contratações e ainda congelou o preço de alguns produtos do mercado. Bom, mas ainda a inflação estava alta e, para isso, ele tinha que fazer alguma coisa. Então, ele fez vários planos ao decorrer do seu governo e o primeiro plano foi o plano cruzado. Ele tem esse nome porque a sua maior característica, a característica que ficou mais conhecida, foi a mudança da moeda, que era cruzeiro e virou cruzado. Então, mil cruzeiros valeriam um cruzado. Então, ele cortou os zeros e passou a rodar uma nova moeda. Bom, a sua segunda atitude foi o congelamento do preço de muitos produtos do mercado. Então, ele congelou muitos produtos, ele manteve o preço. E aí, nessa época também, surgiu os chamados fiscais de Sarney, que eram pessoas que fiscalizavam se realmente os preços dos produtos estavam como o governo queriam e eles passavam nos lugares para ver se estava tudo realmente correto. Outra mudança também, dentro desse plano, foi o aumento do salário dos trabalhadores. E, como a inflação não estava controlando ainda, foi feito um esquema onde, a cada 20% de inflação, automaticamente, como um gatilho, o governo cederia um aumento aos trabalhadores. Então, com todo esse clima de preço congelado e aumento no salário dos trabalhadores, esses trabalhadores ficaram em um clima de euforia, eles estavam gostando bastante, mas quem estava insatisfeito eram os empresários. Eles não estavam gostando, porque, por mais que os preços se mantessem congelados no mercado, eles ainda não tinham que pagar um preço alto para poder vender. Então, muitos faliram e outros, eles tiraram uma ideia de retirar o produto da prateleira e vender ilegalmente por trás. Então, isso ficou muito comum. Essa venda clandestina de produtos por um preço maior, sem que o governo soubesse, né? Então, esse plano, ele estava indo aos poucos, por água baixa. E um dos efeitos negativos foi a diminuição da produção, não tinha produção, o desabastecimento de produto e o aumento da importação, das importações, né? Dos produtos importados. E aí, a balança comercial, ela passou a cair, a piorar. A balança nacional. Então, outro plano tinha que vir, outros planos. E agora o Hugo vai explicar melhor pra gente como que vieram outros planos, porque esse não deu certo. Bom, gente, vamos dar segmento ao trabalho, então. Depois, a gente viu aí o primeiro plano da era Sarney, né? O plano cruzado, em que a moeda passaria de cruzeiro pra cruzado, né? E a proporção seria de mil pra um, aumentando aí, ou seja, mil cruzeiros valeriam um cruzado. E, aliado ao congelamento de preços, isso deu uma sensação de melhora. Uma sensação falsa, porque logo após, a inflação já veio galopante novamente e foram necessários serem redigidos outros planos econômicos aí pra tentar salvar a economia. E aí veio o segundo plano cruzado, ou o plano cruzado 2, de 86. E o que o plano determinava? Ele liberava parcialmente o congelamento dos preços. Ou seja, ele é uma flexibilização do primeiro. Por quê? Porque o primeiro, ele deu essa sensação de melhora, né? No povo brasileiro. Só que a inflação já tinha voltado. Então, a máquina precisava arrecadar mais. E aí foi uma manobra eleitoreira esse segundo plano cruzado, porque foi logo após as eleições pra governador, onde o PMDB, que era o partido do Sarney, ele já havia ganho a maioria das cadeiras. O PMDB venceu a maioria. Então, eles não precisavam mais dessa popularidade imensa. Eles poderiam abdicar disso no momento pra não congelar mais os preços, né? Flexibilizar um pouco e aumentar a arrecadação. Além disso, houve alguns aumentos muito expressivos, né? Como a gasolina aumentou 60%. O setor de telecomunicações, 120%. As bebidas aumentaram 100%. 80% de aumento nos automóveis. E 100% de aumento nos cigarros, por exemplo. Um dos maiores aumentos registrados. E aumento de outras tarifas públicas, como telefone, luz e serviços de correios, né? Mas esse segundo plano também vai fracassar. E aí, o ministro da economia, o Luiz Carlos Bresser Pereira, em 87, ele lança o terceiro plano econômico da era Sarney. E ele dá o nome do plano, o nome dele, né? Ele atribui o nome ao nome dele. Que é o plano Bresser. Que foi uma tentativa de aumentar as exportações. Porque o Brasil estava importando muito. Muito dependente de importação, gastando muito. E aí, esse plano Bresser, ele pretendia aumentar as exportações para tornar a balança superavitária, né? Ou, pelo menos, equalitária. E ele trouxe o congelamento, mas dessa vez não foi de preço. Foi o congelamento de salário. E o aumento de impostos. Para aumentar a arrecadação novamente. Isso causou uma impopularidade muito grande no governo Sarney, né? Logo após esse plano Bresser, que também vai fracassar, diga-se de passagem, a gente tem a promulgação da Constituição Cidadã, né? Que é a Constituição que nós usamos até o dia de hoje. É a Constituição em vigor de 1988. Mais precisamente, em 5 de outubro de 88. E ele estabeleceu o voto universal para presidente. E isso era uma novidade, porque até então, né? Vivíamos o período da ditadura militar até 85. Em 85, teoricamente, o primeiro presidente civil seria o Tancredo Neves. E mesmo assim, mesmo esse presidente, ele estaria sendo escolhido por um colégio eleitoral da ditadura, né? Então, não mudou muito aí os moldes, né? Eleitoreiros, né? Só que em 88, vem o voto universal. O que é uma conquista para o brasileiro, né? Também em 88 foi criado o SUS, né? Que é referência no mundo inteiro. E está em vigor aí até hoje, sendo muito importante aí na questão da pandemia. Enfim, fazendo atendimentos em larga escala no Brasil inteiro de graça, né? Então, depois do terceiro plano econômico do Bresser, né? Que também falha, vem o quarto plano, que é o plano verão. Tem esse nome porque ele foi introduzido no verão de 89. E o ministro da fazenda, então, era o Marilson da Nóbrega. E aí, houve uma mudança novamente da moeda. E o cruzado passaria a ser o cruzado novo, fazendo aquela proporção de mil para um, né? Tentando dar essa sensação aí de poder de compra. Isso resultou na inflação mais galopante da história do governo Sarney, em 89. O que ocasionou um novo congelamento, né? Esse plano, ele veio para fazer um novo congelamento do preço dos produtos. E se abrir ao capital estrangeiro, numa tentativa aí, de recuperação. Mesmo assim, mesmo com o plano verão e o novo congelamento de produtos, a inflação retorna. E a gente vê que a década de 80 ficou conhecida como década perdida. Claro que esse termo se refere só à economia, porque todos os planos fracassaram. Mas é claro que a década de 80 não é perdida, porque tivemos aí movimentos musicais muito importantes. O movimento de tropicália, a música brasileira, a MPV, o rock sendo disseminado na cultura nacional. Então, tipo assim, foi perdida, mas economicamente falando, né? E apesar do fim da ditadura, a gente não viu muitas mudanças de padrões econômicos nem sociais. A ditadura ainda tinha as ideologias instauradas na sociedade nessa época. E a gente percebe que houve muito mais um conciliamento entre as elites do que uma mudança do status quo, ou uma revolução, ou uma quebra de paradigma, ou uma mudança profunda. E um exemplo forte dessa questão da ideologia da ditadura ainda pairar sobre o território brasileiro é a morte do Chico Mendes, que era um ativista político e seringueiro e defensor da sustentabilidade, né? Reflorestamento e tal. E ele tinha ideias voltadas para o campo e para a produção de borracha. Ele defendia os direitos da classe trabalhadora dele, que eram os seringueiros, que trabalhavam para grandes produtores de borracha e grandes fazendeiros, que tinham essa aproximação com a ditadura, né? Eles se simpatizavam, né? E essas ideologias do Chico Mendes, então, essa luta dele pela reforma agrária e as ideologias de sustentabilidade, que não eram em voga na época, né? E ameaçavam aí a economia da... Ameaçavam o capital desses fazendeiros. O Chico Mendes foi assassinado em 88. É, no ano da Constituição. E isso mostra, né, que ele foi assassinado por fazendeiros, né? Isso mostra que os ideais da ditadura ainda pairavam, né? Sobre o nosso Brasil. E que a gente não estava tendo uma mudança completa, uma mudança significativa em termos sociais e políticos. É isso. Então, antes... Obrigado.